Bom dia professora! Bom dia Balu! Hoje nós teremos uma luta nova! Desculpa! Uau! Hoje vamos fazer um teste! Que legal! Um teste de pintar o número! Esse não! Vai nesse! Esse daqui é perfeito! Pronto! Acabou o teste! O prof vai ficar mais colorido que o da mileninha! Realmente está bem colorido! Mas... Você tirou um zero! Zero professora? Mas está tão bonitinho! E o meu prof? Muito bem mileninha! Você tirou um 10! Acertou tudo! Acabou a aula! Até amanhã menina! Tchau prof! Oi pai! Oi minha filha! Eu tirei 10 na prova! Nossa! Como tu é inteligente! Parabéns! Pai! Eu gostaria de saber se eu poderia ter um caderno legal ou um estúdio com vários lápis de cor! Ah minha filha! Eu não tenho dinheiro agora! bom dia professora! Bom dia professora! Bom dia menina! Que bonito! Eu posso ver? Não! Você não pode tocar porque essas pulseiras são de ouro! Vamos para o teste de hoje! Manu! Mileninha! Vamos ver qual é o lápis que vou usar no teste de hoje! Esse aqui! Terminei professora! Nossa! Já terminou! Aham! Não sei nada! 2 mais 2... 22! Muito bem! Acabou o tempo! Como é que vocês foram? Deixa eu ver mileninha! Bom trabalho mileninha! Tirou nota 10! Manu! Tirou zero! Tem que estudar mais? Acho que eu vou ter que estudar mais! Até amanhã Luna! Tchau prof! Tchau! Oi pai! Oi minha princesa! Eu tirei mais um 10 na prova! Que legal! Pai! Deixa eu te perguntar uma coisa! Eu queria saber se o senhor não pode comprar para mim uma tiara de brilho! Ou algumas pulseiras! Alguns anéis! Ah minha filha! O pai não tem dinheiro! Quem sabe no final do mês! Tá bom? Tudo bem pai! Bom dia prof! Bom dia! A gente contou que estava no shopping e meu pai foi lá e falou Filha! Pode escolher o que você quiser! Daí eu fui lá e comprei um Apple Watch! Amei! Mas agora eu vou ter que desligar porque a aula começou! Tchau! Tchau! Hoje o teste vai ser de português! Manu! Leninha! Ga! Li! Nha! Ah não! Tá muito difícil! Vamos mandar umas mensagens para minha amiga! Pronto! Acabou o tempo! Tempo? Que tempo professora? Tempo de fazer a prova! Né Manu? Prova? Eu não fiz nada da prova! Eu esqueci! Não! Tem que entregar! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Você não fez nada! Nota zero! Filhinha! Muito bem! Nota 10! Yes! Minha filha! Vem aqui para a sua banha! Deixa eu ver a sua prova! Nossa! Você tirou um zero! Pode passar o seu celular aqui! O estojo da França! Teus lábios de Paris! Você vai levar um caderno só! E o relógio! E as pulseiras! Como assim? E essa mochila de guitarra! Quando você tirar um 10! Você vai receber tudo e volta! Mireninha! Vem cá que eu tenho uma surpresa para você! Como você foi uma aluna exemplar! Muito obrigada pai! Muito obrigada mesmo! Muito obrigada! Bom dia professora! Bom dia Malu! Bom dia professora! Bom dia Maluinha! Meu pai me deu um celular novo de presente! Olha Malu! Cadê o seu? Agora a gente pode se ligar e conversar! Ai meu pai tirou meu celular porque eu tirei nota zero na prova! Não fica triste Malu! Eu vou te ajudar! 2 mais 2! 2 mais 2! Igual a? 1, 2, 3, 4! Muito bem Malu! Coloca 4! Que legal! Agora estou entendendo! 4 mais 2! Vamos para o teste de matemática! Você consegue Malu? Malu! Boa sorte! Mileninha! Boa sorte! Boa sorte! 1 maçã mais 2! 1 mais 2! 1, 2, 3! 2 mais 2! 1, 2, 3! 2 mais 2! 1, 2, 3, 4! Muito bem! Acabou o tempo! Vamos ver como vocês foram! Manu! Hummm! Muito bem Manu! Você tirou 10! Muito bem Mileninha! Você tirou 10 também! Parabéns meninas! Muito obrigada Mileninha! É o meu primeiro 10 que eu tiro! Meu pai vai ficar muito feliz comigo! Eu estou muito feliz por você Manu! E eu quero te dar um presente por ter me ajudado! Aqui! Que legal! Um lápis de donuts! E eu quero te dar também uma pulseira de amizade! Foi! Muito obrigada Malu! Moça! Agora eu tenho um lápis de donuts, um celular, uma pulseira de amizade e o melhor ainda! Eu ganhei uma nova amiga! Dá um joinha pra Mileninha e faça parte da nossa turminha! Apete no botão da notificação e venha ser um milenático de plantão! E pra finalizar, de um jeito bem legal, não se esqueça de se inscrever no canal! Uau!